Tô aqui agora com a Luaninha, né? Ficou com o terceiro colocado. Fala pra gente um pouquinho da experiência referente à Taça das Favelas. E fez um golaço, segundo eles, foi o gol mais bonito, né? Da Taça das Favelas no passado, na Saiba da Passada. E esse hoje também é um parecido, né? Você dominou, a gente toca a outra perna. Um na direita, um na esquerda, né? Fala um pouquinho pra nós. Ah, gente, uma felicidade muito grande participar de uma competição dessa, né? Levar esse manto nas costas, que isso aqui não é um jogo, não é só um time, é uma família. E a gente agradece muito ao evento, a gente tá dando visibilidade ao futebol feminino. E a gente pede mais, né? A gente pede que isso seja grande e vá mundo afora aí. E esse gol com a Pai da Esquerda, foi sorte ou chuta mesmo com as duas? Não, no meu histórico, não é me achando, mas eu tenho um histórico bom de fazer gol de Pai da Esquerda. Dá pra ver na página do time os meus gols lá. Qual que é o time que você joga? A gente joga no Felinas. É o Felinas mesmo, é o representante daqui também. Ah, tá. E ano que vem? Vem pra competir de novo? Uma mensagem pra quem pretende também competir? Ah, com certeza. A gente tá buscando o título, né? Mas a gente ficou com o terceiro e tá feliz do mesmo jeito, né? Porque o que vale é competir cada um no degrau de cada vez até chegar no topo. Sim, com certeza. A gente vem e quem sonha em ser atleta, a gente vamos pra cima, buscar o seu sonho e dar uma felicidade aí pro público que tá aí também. Tá bom, então. Obrigado e parabéns, tá bom? Até mais. Ô, professor! Ô, professor!